Olá meninas, tudo bom? Então hoje eu tô aqui pra trazer mais um tutorial pra vocês Eu tava dando uma olhada nas minhas últimas maquiagens Nos últimos tutoriais pra ver O que que eu podia trazer diferente pra vocês Então eu trouxe essa maquiagem Que é uma maquiagem clássica Aquela maquiagem com o côncavo marronzinho Um delineado gatinho, bastante cílios Eu me inspirei nas maquiagens Da TT Clementino Alguns dias atrás uma pessoa comentou lá no meu Instagram Pedindo pra eu fazer uma maquiagem inspirada nela Então eu me inspirei sim em várias maquiagens dela Porque ela segue esse estilo mais clássico Quase sempre do delineado gatinho Do côncavo marcadinho e tal E enfim, eu gostei muito de fazer essa maquiagem Fazia um tempão que eu não fazia o lápis branco Dentro do olho também, eu gostei bastante Todos os produtos que eu vou usar são da loja Cereja Flor E tem um pozinho de desconto lá Que é a Bárbara Thaís Então é isso, vamos lá fazer o tutorial Bom amores, vamos começar então com o Clown Nude Da Catherine Hill na cor média Eu vou espalhar por toda a pálpebra móvel Baixo de sobrancelha e ele renta os cílios de baixo Agora eu vou utilizar essa palhetinha Esse marronzinho bem claro Essa é a 500, a referência dela E ó, com o pincel de esfumar Eu aplico no côncavo esfumando Ele vai ficar bem clarinho mesmo É só pra dar uma sombrinha Agora com essa sombra Nude Que é a 10 Sombra unitária da Revlon Número 10 Eu aplico então em toda a pálpebra móvel Até o côncavo E agora com a sombra Cacau Que é a número 290 Eu marco bem o côncavo, ó Dou bastante definição pro côncavo Com o pincelzinho mais pontudinho Dá pra fazer até com o olho aberto Dessa forma vocês não se perdem ali no côncavo Olha só E agora mistura um pouquinho dessas duas Da marrom clarinha que eu passei anteriormente E o outro marrom Só pra esfumar melhor a sombra Agora com a mesma nude Que eu apliquei na pálpebra móvel Eu aplico abaixo de sobrancelha Agora eu pego o delineador em gel Que é o Aqua Color da Catherine Hill Ele vem sequinho, tá gente? Então eu coloco uma gotinha de água E eu misturo com o pincel Pra ele ir se dissolvendo E ele fica bem liquidozinho Aí eu aplico com o pincel 209 da MAC Que vocês sempre me perguntam É esse que eu tô utilizando Pra fazer o gatinho Eu puxo primeiro, ó Faço a marcaçãozinha E depois eu preencho dentro Que aí assim não tem erro Sempre faço isso antes Porque é mais fácil Agora com a cola Dual Eu vou aplicar os cílios E vocês tão vendo aí Que eu tô aplicando um pedacinho De um outro cílio Só no canto externo do olho Vai dar mais volume Vai deixar mais gateado o olho Fica lindo esse efeito Agora com o lapisinho branco Eu aplico na linha d'água E pego a mesma sombra 290 Cacau Faço um sombreado Mais grossinho E depois com uma sombra preta Da Catherine Hill Um pincelzinho bem fino Eu faço só um tracinho Bem entre os cílios, tá? Aí eu tô utilizando Uma máscara de cílios Da Maybelline A One by One Depois disso Passo embaixo dos olhos O meu corretivo favorito Que é o Da Revlon O líquido E com uma esponjinha queijo Ó Só vou dando batidinhas Para espalhar esse corretivo Agora com o blush tropical Na verdade ele é um pó mais escuro Na cor tropical da Catherine Hill Eu faço contorno E o blush é o 25 da Bittar Faço um contorninho no nariz também Com o pó tropical Tô usando no meu rosto A base da Bittar Que eu tô amando Ela fica muito bonita no rosto Antes eu usei o primer da Revlon E agora o batom 159 da Bittar Que eu achei maravilhosa essa cor Apaixonei nessa cor Adorei o resultado da maquiagem É isso aí então Bom amor Então essa foi a maquiagem de hoje Eu adorei o resultado Achei que ficou lindo Destaca muito os olhos Esse tipo de maquiagem Eu tô tentando gravar os vídeos Sempre narrando por cima Acho que assim vocês conseguem Escutar melhor minha voz Que vocês têm reclamado E se vocês estão gostando Então deixem um comentário aqui embaixo Sobre a maquiagem Sobre o vídeo A edição Que eu gosto de ler sempre Se inscrevam no canal Pra vocês não perderem Nenhum vídeo novo Que toda semana tem 3 vídeos E claro Não esqueçam do gostei Que isso é super importante Pro vídeo Pro canal Tá bom Enfim Então é isso Amores Um beijo E até o próximo vídeo Tchau